Eu sou a Thaisa, sou colaboradora do Grupo Vó e é claro que eu te entendo quando você olha para o seu match e pensa como eu posso variar a minha aula e deixar ela mais atrativa para os meus alunos e meus pacientes. Hoje eu trouxe uma possibilidade de trabalho que você pode adaptar inclusive com algum outro recurso que você tenha na sua casa. A Tony Ball, como é chamada essa bolinha que tem areia dentro, pode ser encontrada de diversos tamanhos. Essas por exemplo que estão na minha mão pesam 500 gramas cada uma, mas nos estúdios de pilates eventualmente nós podemos encontrar essas bolinhas com peso de 1 kg ou até 2 kg. Mais do que isso eu te garanto que não vai ser necessário, principalmente se você pegar todas essas dicas que eu vou te dar hoje e colocar em prática. Outro acessório que nós também utilizamos com quase os mesmos objetivos que nós incluímos a Tony Ball nos nossos exercícios é o pezinho ou o halter. Porém uma vantagem desse material é que ele por ser redondo é mais anatômico, então é mais fácil da pessoa segurar e para alguns determinados movimentos é até melhor de executar com a Tony Ball. Conforme o objetivo para o qual você está planejando utilizar esse acessório. Na minha visão, a utilização da Tony Balls tem 3 objetivos principais. Elas podem ser utilizadas para auxiliar na adaptação dos exercícios. Ela pode ser também utilizada para facilitar o movimento ou para dificultar. Tudo depende do movimento que a gente vai fazer, da direção para onde a gente executa a força e claro, da pessoa que está realizando. Eu vou te dar agora alguns exemplos de como a Tony Ball pode estar inserida dentro dos exercícios da sua aula de Pilates. Anote agora esses dois exemplos onde a utilização da Tony Ball vai auxiliar na adaptação do movimento. Essas adaptações eu utilizo muito para aquelas pessoas que têm dificuldade em manter as suas mãos no chão por conta de desconforto na região do punho. Por exemplo, o exercício do gato, que é um exercício muito utilizado, tanto para a reabilitação como para as pessoas que buscam melhorar a sua mobilidade de coluna como um todo, pode ser desconfortável para algumas pessoas em específico. Então, nesses casos, utilizar a Tony Ball nas mãos pode aliviar essa sobrecarga. A execução do exercício continua sendo a mesma, porém, ao invés de apoiar as mãos diretamente no chão, a pessoa segura as bolinhas e aí ela pode fazer o exercício normalmente. Outro exercício que a gente também consegue utilizar a Tony Ball como uma forma de adaptação com essa mesma condição é o exercício que nós chamamos de perdigueiro ou quadrúpede. Ele é conhecido mais popularmente por esses dois novos. Nós também podemos utilizar a Tony Ball em uma das mãos, principalmente na mão que está apoiada no chão. E do outro lado, ela vai servir como uma sobrecarga, ou seja, ela pode ser utilizada para aumentar a dificuldade porque ela vai fazer com que o movimento de braço fique mais pesado. Então, a gente pode fazer a extensão Vou te dar mais um exemplo de exercício que a gente também usa o apoio das mãos no chão. Esse exercício é conhecido por algumas pessoas por elephant, mas também é uma das fases do último exercício do repertório do Magic Pilates, que é o push-up, onde a gente sai da posição próxima ao chão e vai para a posição em pé, elevando o quadril. Então, nós podemos sair daqui fazendo a extensão dos joelhos e aí retornando. Sobe os joelhos, estendendo, levando os calcanhares em busca do chão e retorna controlando o movimento. Eu falei que eu ia te dar dois exemplos e eu, na verdade, te dei três. Então, os próximos ficam por sua conta aí. Vamos pensando nos exercícios que a gente também pode fazer essas adaptações. Vamos pensar agora em exercícios em que a Tony Ball vai auxiliar, ou seja, ela vai deixar o exercício mais fácil. E aí eu também vou te dar algumas possibilidades. Dentro do repertório do método Pilates, nós sabemos que os exercícios de flexão de tronco, em especial aqueles em que a gente sobe completamente o tronco, são exercícios mais desafiadores para muitas pessoas. Então, nesse caso, utilizar um acessório vai auxiliar na subida por conta da própria carga que fica nos braços, equilibrando a carga que nós temos na perna. Vou te dar alguns exemplos. O primeiro que eu vou te mostrar é o Roll Up, que é o exercício que a gente inicia com as costas no chão e aí faz a subida até chegar com as mãos aproximadamente na linha dos pés. Nós podemos iniciar com os braços lá atrás da cabeça e a carga das bolinhas vai auxiliar na subida. fazendo com que a subida seja um pouquinho mais fácil. Isso não exime a pessoa de ter que fazer força no abdômen. Então, por mais que nós estejamos usando um acessório, a gente precisa também contrair a musculatura correta para que o exercício saia da forma esperada. Um outro exercício que também é bem conhecido dentro do repertório é o teaser. Nesse caso, para o braço, a bola vai oferecer uma resistência. Porém, para a subida do tronco, vai ser um acessório que vai auxiliar. Então, vamos lá. Partindo da posição deitada, nós precisamos fazer a subida e a descida. E isso ajuda o corpo a manter um equilíbrio, porque aí essa carga maior no braço também faz essa compensação. Um outro exercício que não é flexão de tronco, que não trabalha o abdômen, mas também é favorecido com a utilização da Tony Ball, é um exercício que eu conheço como Open Book. Ele tem a finalidade de trabalhar a mobilidade da coluna. E quando a gente faz sem um acessório, a gente realiza esse movimento dentro de uma amplitude que o nosso corpo consegue fazer, mas a gente às vezes não consegue ir além disso. Não que a Tony Ball vai fazer com que esse movimento seja exagerado, mas a gente vai conseguir aumentar um pouquinho mais a amplitude. Então, nesse sentido, ele vai ajudar a abrir mais o peitoral, principalmente quando a gente estiver fazendo a fase concêntrica do movimento. Para realizar esse exercício, eu vou precisar de apenas uma Tony Ball. E nesse caso, uma Tony Ball mais pesada vai exercer uma resistência ainda maior no braço, fazendo com que ele desça de forma mais fácil. Para realizar o movimento, a gente precisa estar posicionado, deitado de lado, com as duas pernas dobradas, trazendo o joelho mais ou menos na altura do quadril. O braço que não está com a Tony Ball fica embaixo da cabeça, e o braço que está com a Tony Ball inicia aqui na frente. Nós começamos o movimento tirando o braço da inércia, ou seja, fazendo o movimento para cima e levando lá para trás, buscando o chão. Nessa fase aqui, é que o peso da bola vai auxiliar no movimento. É muito natural que para algumas pessoas que são um pouco mais limitadas na questão da mobilidade, os primeiros movimentos desse exercício não sejam executados em uma amplitude completa. Ou seja, a pessoa às vezes não alcança o chão de primeira. E a bolinha vai ajudar. Claro que nós temos aqui uma fase inicial, onde a gente precisa fazer um pouquinho mais de força para tirar a bolinha do chão. Mas pensando no objetivo do exercício, ela vai ajudar esse exercício a acontecer de uma forma mais eficiente. Ou seja, aumentando ali a amplitude e trabalhando mais a região torácica. Lembrando que, à medida que o braço vai se deslocando para trás, o nosso peito também se movimenta e a nossa cabeça acompanha o movimento do braço. Porém, do quadril para baixo, nós mantemos tudo bem parado. Agora, eu vou te mostrar algumas possibilidades de utilizar a Tony Ball para dificultar ainda mais os exercícios. Um exemplo muito clássico é trabalhar os movimentos de membros superiores. Eu posso fazer movimentos de subir e descer os dois braços simultaneamente. Eu posso fazer movimentos de fechar e abrir os braços simultaneamente. E também posso fazer isso de forma unilateral para trabalhar a coordenação motora. Posso fazer movimentos de círculos em uma direção e também na direção oposta. E eu aposto que se você fizer, nessa última série aqui, cinco exercícios, e eu aposto que se você fizer cinco repetições de cada um desses últimos três exercícios que eu te mostrei, o seu ombro vai reclamar. Além desses exercícios que trabalham a articulação do ombro e os músculos em torno dela, nós podemos fazer movimentos que trabalham a flexão do cotovelo, podemos ser sentado ou em pé, e também podemos fazer exercícios que trabalhem a extensão do cotovelo. Por exemplo, esse exercício onde a gente pode posicionar a bolinha ou ambas as bolinhas atrás da cabeça e mantendo os cotovelos mais próximos, e podemos fazer a extensão e a flexão do antebraço. E claro, né gente, existem muitas outras possibilidades. Algo que eu gosto muito também de utilizar nas minhas aulas de match é fazer uma combinação de movimentos. Vocês querem um exemplo? Vou mostrar para vocês. Esse exercício que eu vou fazer agora vai misturar o movimento que a gente chama de roll down, ou seja, é um meio movimento pensando naquela subida completa do corpo, e vai fazer também um movimento de braço. Eu posso iniciar com as pernas flexionadas, os pés mais próximos, posso até juntar os meus pés, palma da mão para cima, pensando numa posição mais confortável para o ombro, mas eu posso também trabalhar assim. Posso descer, manter aqui, abrir e fechar, e depois retornar. Desce, abre, volta, e aí sobe. Eu posso nesse mesmo exercício fazer uma combinação com os exercícios anteriores. Ao invés de só abrir, eu posso fazer um movimento de rotação, eu posso fazer um movimento de subir e descer. Então, iniciando com os braços estendidos, eu posso parar aqui e rodar. Eu posso vir para cá e empurrar para cima. E usar outras variações. Tá, vou te mostrar só mais um. E esse é um exercício que a gente trabalha mais nos equipamentos, porém, nós podemos trabalhar ele também no médio do lado. Mantenha as pernas afastadas, joelhos flexionados, braços à frente também, e nós vamos fazer a descida do tronco, mantendo a ativação de glúteos e retornando na posição inicial. Eu posso permanecer com o braço parado apenas, que já vai ser uma sobrecarga interessante, já vai deixar mais pesado. Ou eu posso executar o movimento do tronco juntamente com o movimento dos braços. Um exemplo seria isso. Abre e fechando. Eu posso trabalhar as rotações. São várias possibilidades. Basta nós pensarmos no objetivo do exercício e qual a função do acessório naquele movimento. Pensar o que nós estamos planejando para aquele indivíduo e o que a gente quer dar ênfase para daí sim escolher o melhor acessório e a melhor forma de utilizá-lo. E aí, gostou desse vídeo? Você fez junto comigo? Lembrando que dentro do Pilates contemporâneo, por exemplo, não existe um número ideal de repetições. O que a gente leva em consideração é a sua execução. Então, se você que está assistindo esse vídeo estiver treinando em casa sozinho, tenta observar o máximo de detalhes possíveis para que você execute o movimento com qualidade. Pois é isso que vai determinar quantas repetições você vai fazer. Ou seja, a partir do momento que você não estiver executando o movimento de forma correta ou estiver usando outros músculos ao invés daqueles que precisam ser utilizados, é a hora de você parar esse exercício. Ou se desde a primeira repetição você não está conseguindo, talvez ainda não seja o momento de você utilizar um acessório quando esse acessório for aplicado para dificultar o exercício. Bom, claro que eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, para você deixar um comentário, dizer o que você achou dessas possibilidades, se você testou, se você sentiu na sua pele a diferença de fazer os exercícios com e sem esse acessório. E se você tiver alguma dúvida, também pode enviar para nós que nós responderemos assim que for possível. Por hoje é isso e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí